Salá número 10, ele vai com a número 10, o Romário, olha o Romário, olha o Romário, pra fora! Soltamos a vinheta de novo, parará, vamos de volta. Romário, tava sozinho, ele tocou na saída do Luiz Fernando, mas a bola sobe, é tiro de meta. Suécia, Suécia não, Croácia e Nigéria, Croácia 0, Nigéria 0, Alemanha tá na final, Alemanha empatou com a Argentina, 0x0, ele passou, Alemanha tinha vantagem do empate, então Mohamed Salá com a número 10, cambiaço da marcação, defesa de Luiz Fernando. Esse daí é, putz, o que eu ia falar, Capitão Gancho, eterno, personagem do folclore brasileiro, Zacarias também, outra figuraça, jogou pra fora. Como eu tava falando, só Brito Júnior e Milton Leite entraram, sai Sérgio Chapelein e Carlos Henrique. Sai Zacarias, entra Michel Salgado e Fábio no lugar de Arxedno no Vanguard. Sai, vai matar aqui Bebeto. Bebeto errou, Bebeto errou, Bebeto, a bola da Croácia. Fábio não chegou, o Fábio também se distraiu. Milton Leite, Capitão Gancho. O Fábio se distraiu, hein, o cara se distrai, a coisa fica feia. Aí, ó, se distraiu e o Milton Leite recebe do Capitão Gancho. Ricardo Rocha, campeão do mundo, ajudou o Brasil a ganhar 94. Jogando muito bem, Ricardo Rocha. Ajudou a seleção brasileira a ganhar a Copa. E também foi o último jogador do Vasco da Gama a jogar uma Copa do Mundo. 98 a 1. Carlos Henrique foi 98, mas o último jogador do... Olha o cruzamento que é que vai. Matou no travessão, a tiro de meta. Oi, o Brito Júnior, rapaz. Brito Júnior, mandou no travessão o Brito Júnior. Levou perigo essa. Tá aí o Brito Júnior. Quase o Brito Júnior, mas o gol, rapaz. Ricardo Rocha. Romário recebe do Salah. Romário vai em cima do Damon Hill. Cambiaço, ganhou dele. Casemiro. Casemiro joga no Salah. Salah ganhando o Brito Júnior. Bateu, é tiro de meta. Valeu, valeu, valeu. E Ronald Eboer também tá no banco da... Ronald Eboer é número 11. Mas ele não deve entrar no segundo tempo. O Gerardo, se o Gerardo chegar, deve entrar no segundo tempo. Mas eu mando um grande abraço pro Gerardo. Parabenizando o Gerardo por ter conquistado o título da Suécia. O Tijuca Tênis Clube. André! Tiro de meta. Capitão Gancho. Mandando um grande abraço pro Gerardo. Caso ele não consiga chegar. Até por dar parabéns pra ele pelo grande título do Rafael da Suécia. O time da Suécia conseguiu com grande, grande mérito o título do Dente de Leite no Tijuca Tênis Clube. Na categoria Dentinho. Parabéns a todos da Suécia no Tijuca Tênis Clube. Também a França do Fraldinha e o Prémirinho com o Brasil. Os campeões aí do Colégio Marista do Tijuca Tênis Clube. Desculpa a nossa falha. Romário bateu. Luiz Fernando pegou. Luiz Fernando! Quem é que vai? Cabeçada do Capitão Gancho. Corner a favor da Nigéria cobrada. Mas o Capitão Gancho afasta. Um abraço pra todo mundo do Tijuca Tênis Clube. E ato celular também. Ganha um abraço da galera aqui do Show do Esporte. Do canal Gavião Fantástico. É, tiro de meta. Bruno! Pô, arrasteira! Pô, arrasteira, pô! Vai, passou! Pô, rosto! Tem ninguém no meio! Pô, tô lá, meu! Pô, fica! Vamos ver o que vai acontecer. Romário toca no Bebeto. Bebeto devolve no Romário. Romário e Bebeto. Romário, Bebeto. Romário toca no Bebeto de novo. Bebeto toca no Ronald de Boer. Ronald de Boer entrou. Marcelo! Sai o Zacarias, entrou. Ronald de Boer. Entrou. A gente só ia entrar no segundo tempo. Mas já começou entrando. Vai, caralho! Vai, Bruno! Vai, porra! Luiz Fernando. Romário. Ricardo Rocha. Colega de seleção brasileira dos últimos anos. Olha o Fábio. O Michel Salgado. Michel Salgado entrou. Michel Salgado entrou. Brito Júnior. Michel Salgado entrou no time da Nigéria. Olha o Rodolfo Rodrigues. Quase o Mário conseguiu ganhar do Michel Salgado. Rodolfo Rodrigues defendeu. Quem vai é o Ricardo Rocha. Bebeto e Romário. Romário. Dei, Bom Rio! Luiz Fernando! Sem falta! Chuta! Cambiaço. Bebeto ganha dele. O cambiaço ficou para trás. Fábio! Ah, Fábio! Devolveu a bola para o cambiaço. Fábio matou. Fábio matou. Uma defesa da Nigéria nessa. Olha o Brito Júnior. Brito Júnior. Está surpreendendo o Brito Júnior. Fábio matou. Luiz Júnior. Você que está na boca. Vamos lá. Vai! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, bateu bravada. Rodolfo Rodrigues está em cena, deixa a bola para o Ricardo Rocha. Damon Hill. Daí o Damon Hill cabeceou, jogou bravada. Caminhaço. Ricardo Rocha. Falta do Mário em cima do bichão salgado. Falta a favor da seleção da Nigéria. Arbitragem do Arruda. João Batista de Arruda. Ricardo Rocha chuta para frente. Cruzamento do Salah. Bebeto. A gente tentou cabecear. Romário. E olha o Romário. Milton Leite ganhou dele. Capitão Gancho ganhou do Romário. 0 a 0. A Nigéria tem a vantagem do empate. Luiz Henrique bateu. Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues. Que interversação do Rodolfo Rodrigues lateral do time da Croácia. Ricardo Rocha. Olha aí Olha o perigo A bola sai